Então, gente, hoje eu vou falar sobre como o Educa Mais Brasil me ajuda a estudar e sobre a faculdade de estudo que adoto, situada no município de Teófilo Otônio, em Minas Gerais. O Educa Mais Brasil é o maior programa de bolsas do país, oferece bolsas de até 70% de desconto, seja em graduação, pós-graduação, entre outros. Eu conheci o Educa Mais Brasil pesquisando algo na internet que pudesse me dar uma bolsa e foi aí que eu ganhei com esse programa 50% de desconto na mensalidade e também no valor da rematriz. A faculdade de estudo está entre as 15 melhores faculdades de Minas Gerais, além de possuir nota 4 no MEC e um alto índice de aprovação, tanto na UAB como na CRC, que é o Conselho Regional de Contabilidade. Eu estou cursando o segundo período de Direito e vou mostrar para vocês a minha sala. Essa é a sala 5.2, a sala onde eu estudo, está situada no bloco D e além de serem utilizadas como salas de aulas teóricas, são também utilizadas em projetos científicos, apresentações de TCC e outros projetos que a faculdade proporciona. Vou mostrar para vocês agora uma parte da estrutura da Dalton, começando pela sala de informática. Essa aqui é a biblioteca da Dalton, da qual possui um acervo muito grande de material de estudo. Esse aqui é o acervo do Direito, da qual a gente pode ver livros como o curso didático do Direito Civil. E além da infraestrutura já mencionada, a Dalton tem também lanchonete, laboratórios para a área biológica, das engenharias e etc. E é isso gente, espero que gostem do vídeo. Vou deixar no final algumas fotos para que vocês conheçam melhor a minha instituição. Um beijo. Um beijo.